Vou fazer aqui, pessoal, boa noite, um pouco de pão de queijo, já que eu já tenho a massa, né, o porvilho. Agora eu vou colocar um copo aqui de água fervendo. Peraí que tá quente. Um copo de água fervendo. Vou mexer, depois é que eu coloco os ovos. Peraí só um minuto. Coloquei aqui, pessoal, queijo, né, água fervendo e coloquei dois ovos. Aí, ó, que essa massa já é praticamente pronta. Só pega ovos e água e queijo. Água quente. Agora eu vou amassar aqui, né. Espero que vocês gostem dessa receita. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like. Tchau, tchau. Depois que eu assar os pãezinhos, eu te mostro.